É, hoje é assim mesmo que a gente vai começar o nosso vídeo, né, Bela? É sim. Suas lindas, apresentando... Bela, a linda de Las Vegas. Sua linda, deixa eu te falar uma coisa muito importante, ó. Hoje eu tô nesse clima que, literalmente, é aquilo que a gente chama de... Clima de Las Vegas, né? Dá um close aí pra você ver que arraso. Elvis Presley teria orgulho de mim. E, amiga linda, antes de eu te ensinar sobre o processo de cascata e como freá-lo e usá-lo a seu favor, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever aqui no meu canal. Toca no botão de inscrever-se e toca também no sininho. E, por favor, sua linda, curte esse vídeo pra que você me ajude a melhorar o meu engajamento e pra que esse vídeo seja entregue pra mais pessoas. E tem mais, a linda, escreve qualquer comentário aqui abaixo do vídeo. Sabe por quê? Porque daí, sua maravilhosa? Essa plataforma vai perceber que eu sou relevante, vai me entregar pra mais gente e mais mulheres poderão ser beneficiadas. E o meu conteúdo sempre vai acabar aparecendo pra você. Então, faça isso exatamente nesse momento. E se você não me segue no Instagram, você precisa me seguir, amiga linda. E, sua linda, você tá vendo que hoje eu tô num dia super feliz. Hoje, assim, a alegria bateu no fundo dessa alma. Mas eu vou te falar o seguinte. Ontem foi um dia péssimo pra mim. Tava horrendo, né, amor? Eu tava triste e tu tava triste porque eu tava triste. Era isso, amiga. Ontem foi um dia em que eu estava, digamos assim, decepcionada com as pessoas. Não só com as pessoas, eu estava decepcionada com o mundo. Gente, eu tô meio que gravando de lado porque existe um vidro aqui. Pera aí. E ontem era um dia que eu tava muito down. Literalmente, assim, decepcionada com o mundo, decepcionada com as pessoas. Era um dia em que eu comecei a fazer a cascata emocional. Vou explicar pra você o que é uma cascata emocional. É quando você tem alguma tristeza, quando você pensa em algo ruim. E esse pensamento desse algo ruim te leva a ter um outro pensamento ruim. E esse outro pensamento ruim te leva pra uma cascata de um outro pensamento ruim. E a vontade de chorar é inevitável. E assim você vai entrando dentro de uma alavanca emocional que começa a te levar pra um buraco. Aonde você finaliza numa história muito ruim dentro da sua imaginação. Só que o que acontece é que eu já comecei a entender quando eu entro em processo de cascata. E o que eu faço pra mim é dizer, vã, hoje é apenas um dia ruim. Hoje é apenas aquele dia em que você não está legal, em que o mundo não está legal e que as coisas não estão batendo bem. Calma, freia o teu pensamento, porque esse teu pensamento aí, ele é irreal. Entenda que todo pensamento de cascata, ele não é um pensamento coerente. Ele é um pensamento imaginativo, que te ajuda a ter, a criar fantasmas. E cria um dragão alado na sua vida de algo que nem tão pouco sequer aconteceu. Ah, vã, dá um exemplo prático, porque tá meio estranho esse negócio e não tô conseguindo entender esse pensamento de cascata. O pensamento de cascata é mais ou menos assim, vou dar um exemplo fictício, tá? Não foi o que aconteceu comigo, mas é o que geralmente acontece com vocês. Digamos que o homem não ligue pra você. Não ligou, não mandou mensagem, não entrou em contato de forma alguma. O cara já começou errado. Aí você pensa, ele não gosta de mim. Aí o teu pensamento cascata começa, ele deve gostar de outra. Aí o pensamento cascata vem e fala o seguinte, ele vai me preterir a outra. E eu serei aquela pessoa que será abandonada. E eu serei rejeitada. E aí no futuro eu não terei ninguém. Então você entra dentro de um processo aonde você dá um passinho pior na sua imaginação a cada pensamento que vem. Quando você vê, você se imagina lá na frente, solitária, sem absolutamente ninguém na sua vida. Esse é o pensamento de cascata. E a coisa que mais acontece no mundo é as mulheres terem pensamentos de cascata. Pensamento de cascata, amiga. Quantas vezes você aí teve uma situação ruim, mas você imaginou muito pior, entrou dentro dessa sequência. E aí você acabou tendo uma enxurrada de emoções. E essas emoções te levaram a ter atitudes baseadas no medo da tua imaginação final do processo de cascata. Por que que muitas mulheres perdem as estribeiras, tomam atitudes desproporcionais, enfiam os pés pelas mãos, ficam extremamente ansiosas, extremamente nervosas? Por causa do pensamento de cascata. Porque ela não apenas imaginou o primeiro passo, mas ela imaginou o final do caminho. O pior, mais terrível do que qualquer coisa que já possa algum dia. Ai, amor, eu não vou gritar com você, vai ser tão maravilhosa. Ó você no vídeo e eu no vídeo. Ó nós aqui. Las Vegas. Elvis Presley, filha. Ia gostar muito de nós, não ia? Hein? Hein, coisa linda. Que que tá acontecendo aqui, velho? Ela não é minha filha, tá? Ela é filha da Nanda, da minha amiga. Mas é minha filhada. Pronto, filha por tabela. Quando sua mãe está ausente, eu cuido de você. Não deixei marcas de batom? Não deixei marcas de batom em você, não. Ai, mas eu tenho vontade de deixar marquinhas de batom. E é isso, amiga. Parte de você se tornar uma mulher poderosa, não é você botar um sticker nos peitos, uma meia arrastão, um fio dental e sair pela rua de Las Vegas curtindo a vida. Não! Parte de você se tornar uma mulher poderosa, é justamente você identificar os seus processos mentais, é você identificar como você funciona e você parar a tua cascata quando você percebe que ela está acontecendo. Sou maravilhosa. Quando você tem controle sobre a sua cascata, a sua relação com as pessoas melhora muito. Porque você não vai ser mais aquela que vai ser movida pelo impulso, vai ser extremamente reativa ou então que vai chegar com um turbilhão de emoções dentro de um relacionamento ou então extremamente emotiva quando algo não acontecer e não sair como você gostaria que tivesse acontecido. Entenda que se você tem o controle da cascata emocional, você aguenta firme, com resiliência no dia que a cascata emocional está acontecendo, você freia ela e você se auto-educa. Calma! É apenas um dia ruim, você apenas está decepcionada com as pessoas, amanhã é um dia outro. E sabe o que me levou também a me auto-educar para os pensamentos de cascata? A minha memória em lembrar que que bom que eu não reagi, que bom que eu fiquei na minha, que bom que eu entendi e freiei o processo de cascata, porque no outro dia as coisas se ajeitaram, eu acordei melhor e consegui seguir o meu caminho sem incomodar as pessoas, sem manchar a minha relação com as outras pessoas. Maravilhosa! Você é aquela que sempre acaba tendo problemas de relacionamento com os homens? Você é aquela que os processos de cascata acabam com suas relações? Eu ajudo você a sair disso, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser uma aluna minha do curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, aonde eu vou te ensinar a ter peito de aço, equilíbrio emocional, dignidade, autoestima nas alturas, poder de conquista, aonde eu vou fazer você aí ter muita confiança em ti mesmo e não só isso, amiga linda. Você vai aprender a ser muito magnética com as pessoas, magnética na hora H também e vai aprender jogos emocionais para se dar muito bem com os homens. E amiga, quando você é uma aluna do curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, você recebe um mês grátis para falar diretamente comigo. Por quê? Porque eu quero saber a sua história, eu quero que você me conte o que te aconteceu, eu quero te dar o meu mais sincero conselho, fazer você ver as coisas de uma forma mais leve de uma forma diferente e ainda quero com a minha experiência te dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, tanto para situações de autoestima como para situações de relacionamento. Então, sua maravilhosa, faz o seguinte, clica na bio que existe do meu Instagram ou do meu TikTok ou então você clica aqui no link que existe na descrição desse vídeo. Você verá que o preço é extremamente acessível e você ainda pode parcelar em 12 vezes e recebe mais dois cursos completamente grátis juntos, que é o curso Amiga Linda com o Parísmo das Poderosas e também o curso Striptease para iniciantes, para você aprender, amiga linda, a ter mais feminilidade na hora de você tirar a roupa para aqueles momentos mais incríveis. Agora faça isso, clica no link no botão e você vai ser uma das 100 mil alunas que já se inscreveram no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Tchau, tchau.